A lavagem correta das mãos pode evitar o desenvolvimento de uma série de doenças. E você, sabe qual a importância esse hábito tem? Com certeza. É o essencial. Você pega micobras, bactérias. Nossa, você fazer qualquer coisa que seja sem lavar suas mãos, é impossível viver sem isso. Entendeu? E você, tem o hábito de lavar as mãos? Tenho. Tenho o hábito de lavar a mão quando eu chego em casa, na rua. Passo hidratante também. É muito importante você hidratar também suas mãos. Manter a unha arrumadinha, limpinha. É importante sim. Muito importante. Por quê? Porque é importante você lavar suas mãos. Nem só as mãos, como o corpo inteiro. Mas as mãos, você fazer as coisas, você tem que te lavar, tirar as sujeiras, as bactérias, as impurezas das mãos. E a senhora tem o hábito de lavar bem as mãos? Eu tenho. Sempre eu lavo. Porque evita bactéria, porque hoje tudo que a gente pega tem bactéria. E você tem o hábito de lavar as mãos sempre? Eu sempre. Sempre. Estou na cozinha, eu estou lavando as mãos. Haja pano para me secar as mãos. Quanto mais puder, sabão líquido vai. E é sem dó. Sabe por quê? Porque a gente evita a gente tirar do bolso para gastar com remédio. É muito importante lavar as mãos porque elas são as principais vias de transmissão de vírus. E por isso, a lavagem correta das mãos pode evitar o desenvolvimento de doenças como herpes, resfriados e conjuntivite, por exemplo. Dessa forma, a lavagem das mãos também é muito importante no caso de epidemias, como a gripe A, por exemplo. Além disso, lavar as mãos correta e regularmente é extremamente importante para a manutenção da saúde, porque evita a contaminação por germes que estão em toda parte. A higienização das mãos é geralmente realizada pela lavação com água e sabão, ou pela fricção com álcool a 70%. Ambos são excelentes, atendendo perfeitamente o objetivo de eliminar os agentes patogênicos. A lavação com água e sabão é o processo que tem por finalidade primordial remover a sujeira e a flora transitória. E lavar as mãos deve fazer parte da rotina de todos nós, especialmente antes de comer ou manusear alimentos, após ter utilizado as instalações sanitárias, antes de efetuar qualquer ação que inclua o contato com mucosas corporais, como por exemplo, colocar ou retirar lentes de contato. Antes e após uma visita a um doente internado, e lembre-se, lavar as mãos é um detalhe que faz toda a diferença, não apenas na sua saúde, mas também na saúde de seus entes queridos e de toda a comunidade.